Abença mãe, abença avó, vamos vencer o pior Abença mãe, abença avó, tudo vai ficar melhor, melhor Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras, lutadoras de todas as favelas do Brasil Mãe da favela leu a guerreira, protege a família sua vida inteira Mãe da favela preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira Mãe da favela partilha, mistura, alimenta, cria, não marca a bobeira Mãe da favela de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira Mãe da favela leu a guerreira, protege a família sua vida inteira Mãe da favela preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira Mãe da favela partilha, mistura, alimenta, cria, não marca a bobeira Mãe da favela de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira A benção mãe, a benção avó, vamos vencer o pior A benção mãe, a benção avó, tudo vai ficar melhor, melhor A benção mãe, a benção avó, vamos vencer o pior A benção mãe, a benção avó, tudo vai ficar melhor, melhor Mãe da favela, leoa, guerreira, protega, partilha, sua vida inteira Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira A benção, mãe, a benção, vó, vamos vencer o pior A benção, mãe, a benção, vó, tudo vai ficar melhor, melhor A benção, mãe, a benção, vó, vamos vencer o pior A benção, mãe, a benção, vó, tudo vai ficar melhor, melhor A benção, mãe, a benção, vó, vamos vencer, vamos vencer o pior Tudo vai, tudo vai ficar melhor, melhor Vamos vencer, vamos vencer Tudo vai ficar melhor, melhor Vamos vencer o pior Amém, dá pra cá Pensa mãe, pensa avó Deus te abençoe meu filho